Olá, Préu! Tudo bom com vocês, amores? Hoje nós vamos trabalhar a parte de desenhar da apostila, tá bom? Vamos pra essa parte da apostila desenhar. Vamos lá pra página 14. Na página 14, aqui em cima tem uma informação e tá pedindo pra vocês utilizarem, fazer um desenho com a impressão digital, tá? Com seu dedinho. Pode ser qualquer dedinho da sua mão. Você vai fazer um tipo de uns carimbos. Pode usar com a tinta. Quem não tem essa tinta de carimbo, tá? Usa a tinta que você tiver em casa. E você vai fazer com o seu dedinho. Você vai fazer um desenho, tá bom? Como você quiser. Que desenho você quiser com a sua impressão digital. Com o seu dedinho, tá? Faça um desenho bem colorido, bem bonito. Tire em foto e manda pra ti. Depois nós vamos pra página 15. Aqui nós estamos vendo quantas crianças tem aqui? Uma, duas, três. Nós estamos vendo aqui três crianças. E cada criança tá em uma posição, tá? E nós vamos aqui embaixo ver qual é a posição de cada criança da sua sombra. E vamos ligar. Onde tá essa criança? Onde ela está? Se ela está aqui, se ela está aqui, se ela está aqui. Vamos ligar a posição correta. A sua sombra. Aonde tá a sombra dessa menina? Se ela está aqui, se ela está aqui, ou se ela está aqui. E você vai ligar corretamente. E vamos observar o outro menino. Qual é a posição, qual é a sombra aqui embaixo, aonde ele está. E faça a ligação correta. Ok? Faça com capricho. E bem bonito, tá? Um beijo. Tchau, amores. Tchau, amores. Obrigado.